Amigo Quando amanhecia no sofá da sala Com a blusa manchada Cheirando a perfume que não era o seu Ela não mereceu Cuidado que é teu É um conselho meu Olha mais pro teu amor Ela tá sofrendo e você não tá vendo Tá deixando ela pro segundo plano Assim você tá judiando Para por favor Olha mais pro teu amor Ela tá carente do homem que ama Chega junto dela e leva ela pra cama Ela só te chama Só que deu calor Olha mais pro teu amor Olha mais pro teu amor Diz o que você fez Ela disse pra mim que não lembra da noite que dormiu em casa Só via você quando amanhecia no sofá da sala Com a blusa manchada cheirando a perfume que não era o seu Ela não mereceu Ela não mereceu Cuidado que é teu Quer um conselho meu Olha mais pro teu amor Ela tá sofrendo e você não tá vendo Tá deixando ela pro segundo plano Assim você tá judiando Assim você tá judiando Assim você tá judiando Para por favor Olha mais pro teu amor Você tá judiando Para por favor Olha mais pro teu amor Ela tá carente do homem que ama Chega junto dela Chega junto dela e leva ela pra cama Ela só te chama Só que deu calor Olha mais pro teu amor Olha mais pro teu amor Oh, 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 oh Obrigado.